Olá, amores da minha vida, tudo bom com vocês? Gente, a nossa convidada agora da nossa segunda live do festival do Macombolay no Brasil é a loja Dando a Rua Arterfatos, uma loja de artigos, né, de produtos da nossa religião e ela vai estar entrando para poder estar falando com a gente aqui Olá, gente, só um minutinho que eu estou chamando a Dando a Rua, tá, gente? Vou chamando ela aqui, para ela poder entrar, hum, cadê? Dando a Rua, manda para mim mais uma solicitação, só para ver se eu consegui te chamar Manda de novo, ah, aqui, apareceu aqui, calma aí Ah, tá, consegui mandar, consegui mandar, gente Oi, tá me vendo aí? Tô, tô te vendo, tá boa a conexão? Conseguindo me ver? Tô, tô conseguindo, tô conseguindo te ver direitinho Só que tá cortando um pouco Tá cortando um pouco? Eu tô te ouvindo normal, você tá me ouvindo normal ou não? Tá me ouvindo normal ou não? Não acredito, cara, que isso vai dar ruim Deixa eu ver, vamos ver se é Vou te chamar de novo, calma aí, deixa eu ver Calma aí, gente, estamos tentando estabelecer a conexão Me manda de novo a solicitação Tentando manter uma conexão aqui, vamos ver É a Dando da Rua, gente Todo mundo mandando solicitação Calma, gente, espera aí rapidinho Esse é a Dando da Rua, mandou Tá dando pra me ouvir? Agora sim, agora ficou show Ai, meu Deus Graças a ver o pau chalá Ajudou a gente Gente A gente A gente tem a live anterior que eu tava vendo aí Muito show Eu fiz o meu perfil pessoal ou eu fiz aqui na página? Não, acho que tá na página, tá certo Ah, tá, não, não A outra live, eu fiz o meu perfil pessoal, não fiz? Ih, não vi Eu acho que eu fiz errado a live Era pra ter feito uma macumba online Eu sou o meu perfil pessoal Eu vi, reparei que tinha muito pouca gente Tá, gente, vamos dar início Pra gente não perder tempo Ah, foi por isso, vamos lá Foi por isso Essa é a nossa live Eu trouxe a Dando da Rua, né? Artefactos Pra gente poder criar um diálogo, né? Sobre, a gente vai tratar alguns temas Sobre a loja e tal De como surgir as ideias Eu procurei trazer uma pessoa que vai representar Todos os empreendedores, né? Do nosso nicho da religião Eu, primeiramente, agradeço pela oportunidade Muito prazer ter você aqui na live Eu tenho um carinho muito Tenho um carinho muito especial por vocês Né? Da loja e Dando da Rua As meninas e tais E eu gostei só de agradecer Passar a palavra pra você Se você quiser fazer alguma consideração Falar alguma coisa Já vou até na primeira pergunta Fazer uma breve apresentação Bom, a Dando da Rua Ela surgiu do projeto Da ideia, da vontade Do desejo da minha sócia Que é a Gisele Que vocês vão ver muito pouco aparecer Porque a timidez em pessoa O nome dela é Timidez, né? O sobrenome é acanhamento Então ela não aparece Quem tá sempre com a cara que sou eu Mas a ideia sempre foi dela Só que mandorinha só não faz verão, né? E muita coisa tem que se fazer Num projeto de uma empresa Então eu abracei a causa com ela Até porque a gente ama os orixás, né? A ideia sempre foi criar joias Pra empoderar a religião Não que não existisse Mas o que existe é muito mais do mesmo Pessoas sempre fazendo as mesmas coisas, né? Usando a mesma base Então a gente começou a desenvolver joias Com outra pegada Uma coisa mais bonita Uma coisa mais elegante Exatamente pra que as pessoas Usassem o seu dia a dia Porque a nossa ideia é exatamente isso É proporcionar Uma conexão sua com o seu orixá O tempo todo Não é só Ah, vou botar esse cordãozinho aqui Porque eu vou no terreiro Porque eu vou no barracão Não Você vai botar Porque você ama o seu orixá E você quer ir com ele pra qualquer lugar Pra uma festa Pra trabalho Pra onde quer que seja E a gente tá aí Amanhã a gente completa Dois anos na estrada De muita batalha, né? Muita luta Mas de grão em grão, né? A galinha e o papo Sim E as peças da Dandarro São peças exclusivas Que vocês fazem, né? Não São projetos nossos Todas as peças Tudo desenhado por mim E por ela, né? Eu faço desenho No computador Em 3D Mas é ela que bola A maioria das peças, né? Eu dou um pitaco aqui Outro ali Mas a maioria é criação dela Porque ela é que é oríveis Sim Entendi E de onde vem essas inspirações? É sonho? É você ver alguma coisa? E tais Ou as pessoas Dicas Vou te falar uma coisa, né? Você sabe Eu não sou Eu não sou rodante, né? Eu, na verdade Teria que fazer Feitura de equédito Eu não fiz até hoje Mas eu sou extremamente intuitiva Né? Então, fora as situações Assim Que a gente pega realmente O significado Que a gente já conhece Do Orixá Para criar Tem umas situações Assim Quando eu desenhei O Ibiri da Nanã E o Chachará de Omulu Foi num momento assim Eu estava fazendo um negócio Totalmente diferente Me deu aquela vontade Vai para o computador desenhar E saiu o Ibiri E o Chachará Que hoje também são Dois campeões de vendas Nossos, né? Então, claro Que a gente sabe Que isso vai acontecer, né? Uma hora ou outra Vai vir alguém Vai lá Faz desse jeito E o negócio sai Entendi Então, suas inspirações É basicamente São as que são Mesmo a sua intuição, né? E a gente Isso é interessante Porque você Além de Essa sua intuição Te conduz, né? A você fazer Alguma coisa Tipo, mano Como que eu vou fazer Alguma coisa para a Nanã Que é um Orixá Que tipo Não é tão cultuado Que as pessoas Geralmente têm medo E como que eu vou fazer Uma coisa para a Nanã? O que eu vou fazer Para a Nanã? Mano, Elce Essas ideias Essas intuições Agradam Um certo público Específico, né? Porque a gente Não tem tantas Nanãs hoje É um Orixá Muito raro de se ver E foi uma coisa Que a Gisele Sempre foi firme E bateu o pé Ela quer fazer Para todos Não importa Se a gente nunca Vai vender Um pingente do Iroco Mas a gente tem Ah, isso é interessante De todos os Dezesseis Ela sempre Quis fazer De todo mundo Ela não Abre muito Mostra para a gente Alguns dos seus produtos Então, olha só Para te homenagear Mostrar aqui O nosso pingente Vazado Tem o de Oxumaré Está ao contrário Aqui, peraí Tem o de Oxumaré E o de Oxóssi Aqui eu trouxe os dois Para te Já que você é de Oxóssi Com Oxumaré Botei os dois Aqui no mesmo O Oxumaré Eu tenho Nossa linha De anéis De Pombagira E de Exu A gente tem Uma linha assim Esse aqui É o famoso Ibiri de Nanã Que eu desenhei Assim na impressão Tem o nosso Búziozinho Também Enfim Tem coleção Tem aqui O Raya Da Agadinha Sun Que também É um campeão De venda E o ABB Do Oxum Que também É outro Que vende muito Aqui Não dá para dar Muito foco Aqui Enfim Tem a gente Cada vez A gente vem desenvolvendo Mais joias Porque a gente Quer chegar a um ponto Léo Que a gente vai ter Para todos os gostos De todo tipo De pessoa Quem gosta De uma joia grande Quem gosta De uma joia pequena Quem quer usar brinco Quem quer usar Só pulseira Enfim É a nossa proposta Que não dá para fazer Tudo de uma vez Mas com certeza A gente vai chegar lá A gente vai chegar Uma hora Que a gente vai conseguir Ter uma coleção Assim Para você entrar lá E vai encontrar Alguma coisa Que você quer Do teu orixá E aonde as pessoas Conseguem encontrar A loja Dando a Rua Aterfatos Em quais plataformas A gente está Em todos os lugares A gente já tem Loja virtual A gente tem o zap Para fazer o atendimento Estamos no Instagram No Facebook Se jogar lá Dando a Rua Já vai achar A gente É só botar Dando a Rua lá Que já vai achar A gente Eu vi que a Dando a Rua Está até no TikTok Né? É, até no TikTok Está até no TikTok A Dando a Rua É fácil É muito interessante isso É porque a pegada Do TikTok É diferente Né? Mas eu sempre Boto uma coisa E outra lá Tem que estar Tem que entrar Em todos os nichos Todos os nichos Eu também estou lá Também É, eu vejo Eu também estou lá E como está sendo As vendas Como que está Dando a Rua Nesse período De quarentena Então Mesmo a gente Tendo loja virtual Léo De março A abril Foi assim Quase zero Eu acho que as pessoas Se viram muito assustadas Com a questão Da quarentena Pandemia Vou receber Vou perder meu emprego Do finalzinho de abril Para cá Deu uma Uma aquecida Mas claro A gente Por ter loja virtual A gente tem muita vantagem Nesse sentido E aqui Fica um apelo Não pela gente Mas por todo mundo Que trabalha Em prol do empoderamento Das religiões Do nosso sagrado Gente Quem puder Ajuda Compre uma blusa Compre uma ferramenta Tem um monte de gente Fazendo trabalho bacana E assim Que tiveram que se reinventar Teve gente Que ajudou Com dinheiro Para pagar Conta de luz Porque são artesãos Que trabalham Para o nosso sagrado Mas que viviam De vender em feira Em feira De eventos De umbanda De cantos E por aí vai Então eles ficaram Sem qualquer Fonte de renda Então são pessoas Que hoje Estão aí no Instagram Correndo atrás Gente Então quem puder É uma blusinha Que você compra Qualquer besteira Qualquer coisa Que você Gaste o seu dinheiro Ali 20, 30 reais Para você Pode não ser nada Mas por cara É muita coisa Então não só Ajudando Comprando coisas Mas divulgando As lojas Quando você Viu alguma coisa Bonita Que você E calma aí A gente está Comectando E acho que está Boa Calma gente Vamos ver aqui Vocês estão ouvindo A Danda Rô Gente Estão só me ouvindo Peraí que a Danda Rô Deu um probleminha Na internet dela Ela já está voltando Vamos ver aqui Vamos ver Caiu né gente Caiu a internet Só um minutinho Já estamos voltando Já com a Danda Rô Só esperar ela voltar Daí está dado algum probleminha Na internet dela Para a gente voltar Meu nome na verdade Meu nome é Carvalho R Carvalho R gente Vamos ver se voltou Se deu um probleminha Na internet dela lá Vamos só continuar Até aparecer Que ela voltou É muito importante Que as pessoas Consigam ajudar As pessoas Que tem lojas De umbanda Ou lojas de Canomblé Eu vou falar De microempreendedor Pessoas que tem Que tem uma Que trabalham Por conta própria Faz artesanato Essas coisas e tais Entendeu? E é muito importante Que a gente ajuda Essas pessoas Porque essas pessoas Elas vivem realmente Como a Danda Rô falou As pessoas Elas vivem de feiras Elas vivem Tendo que sair Todos os dias Da sua casa Tendo que mostrar O seu trabalho Então é muito importante Que Deixa eu ver Se ela mandou O convite Aqui de novo Mandou É muito importante Que nós Que nós conseguimos Conseguimos Ajudar essas pessoas Que estão aí Seja de alguma forma Ela lutou Voltou, né? Deu uma travada Aqui no outro celular E eu não conseguia Sair de jeito nenhum Aí eu tive que Trocar de celular aqui Ah, delícia Eu ouvi você falando aí Então é isso, gente Quem puder Incentivar O nosso sagrado São empreendedores Que estão aí na luta Que estão precisando A gente não sabe Quanto tempo Isso vai demorar Então A gente está precisando De vocês Com certeza E é pelo empoderamento Do sagrado Aquilo que a gente Estava conversando No outro dia, né, Léo? São tantas coisas Que a gente vê Contra a gente Que foi o caso Da Viviane Lá do Fala Manoê Que foi doar comida Pronta Para Morador de rua Que se recusou A receber Porque ela estava Com roupa de santo Então a gente tem Um caminho muito longo Pela frente Para reconquistar O respeito E o nosso espaço A gente precisa disso A gente precisa Entender que Todo mundo Precisa de alguma forma Estar empoderando A sua fé Não esconder mais Que é um bandista Que é candomblacista Que é kardecista Que frequenta A gente precisa Retomar esse respeito Porque se você Analisar profundamente O quanto é Significativo Um morador de rua Que está com fome Se recusar Comer uma comida Que vem da mão De uma umbandista Olha o quanto Que tem De preconceito Estruturado De coisas Que a gente tem Que lutar Contra Que a gente tem Que conquistar E a gente conquista Isso Com o próprio amor Pelos nossos orixás A gente mostrando Que a gente não tem Vergonha de usar Uma blusa De usar uma joia De usar qualquer tipo De ornamento Que remeta A nossa fé Sim E a gente tem As pessoas têm muito medo Principalmente no estado Do Rio de Janeiro E normalmente Em alguns estados Do Nordeste Do Brasil Por essa questão De julgamento Não andar vestido De roupa na rua De roupa de santo na rua De roupa de ração na rua Não usar suas indumentárias De dentro do candomblé Ou da umbanda na rua Eu sempre reforço Gente Você tem que Trabalhar Da forma Com que Essa cidade Você também não vai E sair para a rua Uma cidade Onde o preconceito É muito grande Onde as pessoas batem As pessoas agridem Então se preservar também É interessante Mas aqui Na minha cidade Eu sou Entre poucas pessoas Na minha cidade Que andam com roupas De macumba na rua Vai no mercado Com roupas de macumba Vai lá jumbando Com roupas de macumba Anda livremente Com roupas de estampas De candomblé De orixá Na rua Eu também Eu tenho umas 20 camisetas Brancas Que são meu uniforme Eu estou sempre Com uma camiseta branca Que remete à religião Sempre Eu também Sempre ando Sempre ando Isso é importante Para que as pessoas veem Sabe E essa questão Que aconteceu Com a Manu É realmente Com a da fala Manuí É muito triste Você está fazendo o bem Doando para aquela pessoa Que está necessitada E a pessoa se recusa E ainda dá uma argumentação Que mano Que não tem nada a ver Sabe Com medo de ter alguma macumba Mas isso é a educação Que a pessoa recebe Muitas das vezes Que recebe Até mesmo dentro Desses locais Albergue Dentro desse albergue Geralmente lá tem pastores Tem pessoas que falam De bíblia Entendeu Então geralmente Essas pessoas Já são dominadas Pelo sistema Elas já são ensinadas Pelo sistema A não aceitar Essas ajudas Sabe Sendo que todas as ajudas Que sejam De bom agrado Que sejam De boa Que sejam De benfeitoria Não são bem recebidas Né Com certeza E assim A gente Eu ia falar uma coisa Aqui Que até A gente tem que Entender até Na hora da gente Divulgar certos memes Que a gente faz A gente acha engraçado Porque a gente sabe O contexto Então não tem problema A gente vai achar engraçado Mas infelizmente Algumas coisas Que a gente posta As pessoas Pegam aquilo Para usar Tá vendo Eles fazem Macumba para o mal Tudo é motivo Para eles dizerem Que a gente faz Macumba para o mal Que a gente mesmo Está admitindo Que a gente se vinga Que a gente vai lá E pede a morte Da pessoa Então são coisas Que a gente tem Que a gente tem Que se policiar Também Que a gente tem Que começar E falar mais Da nossa religião Mesmo Sabe Dar declarações Do tipo Poxa Eu melhorei tanto Depois que eu Que eu entrei para uma banda Depois que eu fiz Meu santo Tantas coisas boas Aconteceram na minha vida Eu sou uma pessoa Mais tolerante Mais paciente Mais compreensiva Tenho mais empatia Pelas pessoas São coisas Que a gente precisa Associar também A nossa religião Porque sim A nossa religião Traz isso também Para a gente É uma característica Nossa Mas a gente sente Vontade de exercitar Mais esse tipo de coisa Sim E vou Tem alguma espécie Para você mostrar Para a gente Para o pessoal Da live Eu não trouxe muito Para cá Para não ficar Tumultuada Mas o pessoal Pode ir lá na loja Conhecer Sem compromisso www.artefatos.com.br E vamos assim E a gente também Gosta de ideias Quem quiser Entrar em contato Com a gente Falar Poxa Olha Eu queria uma joia Assim assado Será que vocês desenvolvem? Porque também São ideias Que vêm para a gente A pessoa às vezes Tem vontade De ter uma joia De um jeito E nunca encontrou Quem fizesse E como a Gisele Oríbe Praticamente tudo Ela consegue fazer Claro que não Não dá para fazer Uma coisa Que não cabe Numa joia Mas em geral Tudo assim Pedidos particulares Que a gente Que a gente vem recebendo A gente faz Não tem problema As pessoas às vezes Querem uma coisa Específica do guia Isso é um negócio Engraçado Porque o cara Às vezes pede Para a gente Assim Olha Eu queria o anel Do seu Tranca-rua Das almas Da esquina Da rua Do não sei o que Do não sei o que lá Ele quer assim Específico demais Para o guia dele Aí eu muitas vezes Eu explico Eu falo Olha Primeiro que a gente Demonstrar a qualidade Do nosso guia Não é o ideal É uma coisa tua Você não tem que expor isso Quantas pessoas Eu sei aí Que muitas vezes Quem sabe Só das Especificidades De cada orixá É a pessoa E o próprio Pai de santo dele Então a gente fala Olha Grava por dentro do anel A gente vai lá Grava para você O nome do Do tranca-rua Do jeito que você quer Com tudo Enfim Tem essas pessoas assim Que querem uma coisa Mais específica E a gente vem aprendendo Com todo mundo Sabe É a questão do cara Que quer a machadinha Cruzada De airar Só que ele quer a machadinha De um lado A chave do outro Porque é uma coisa Específica de airar Que a gente Também não sabe Então a gente vem aprendendo Com a clientela também Mais detalhezinhos Que a gente aproveita Para desenvolver A nossa joia Sim Eu estou tendo uma Eu não sei se com vocês Estão acontecendo isso Eu estou tendo muita procura Agora no período da quarentena Onde Muitas lojas De um banho Conomblé Muitas delas Não praticam As suas divulgações Em redes sociais Eu estou tendo muita procura De lojas Que estão me procurando Para fechar parceria Me pedindo um apoio E tais Eu estou até mesmo Formulando Um projeto Para tentar ajudar Essas pessoas Que estão me procurando Você já teve uma procura De alguma loja Tentando fechar parceria Com a Dona da Rô Para trocar alguma ideia Te pedindo alguma sugestão Mediante esse processo Que está Da pandemia No Brasil Já teve alguma procura De alguma loja Te procurando Te pedindo alguma ajuda A gente tem já Desde o início da pandemia A gente vem fazendo Não exatamente Parceria Mas troca de divulgação Principalmente com esse pessoal Que teve que correr Atrás do pejuízo Na internet Que tinha Instagram Mas que não alimentava Instagram Então a gente começou A marcar essas pessoas Divulgar Pedir para seguir Para dar uma força São pessoas que vendem Coisas lindíssimas Agora mesmo tem a A De Orixá Que está conseguindo Dar uma bombada No Instagram Ela vende Paramentas maravilhosas E está conseguindo Ter saída Dos produtos dela Então a gente tem feito Esse tipo de parceria De síndica E tem dado certo Para algumas pessoas Então está vendo Está tendo essa união Entre as lojas Está tendo essa união De loja Um ajudando o outro Está tendo essa questão Eu estou tendo Muito, muito, muito Procuro Muito procura mesmo Só que eu estou vendo Algumas questões De como que eu vou Administrar isso Para que a minha Plataforma não fica Tão pesada Não fica tão sobrecarregada Só de divulgação Por eu não estou Não está fazendo Tantos vídeos Mas Como antigamente Eu não estou fazendo Tantos vídeos Eu estou fazendo Acho que um vídeo Semanal Mais ou menos E tais Então as minhas Plataformas Estão um pouco Estão um pouco paradas Devido também Devido ao coronavírus Também Para mim Não está tendo Tanta diferença Não Porque como eu fico Em casa mesmo Agora esse período Dá até para me Poder gravar mais vídeos Só que eu também Não estou gravando Tanto Vídeos Dentro das plataformas Isso não Mas por causa disso É claro Que a gente Tem o nosso lado Emocional E psicológico Que está extremamente Mexido E para a gente E para a gente Que trabalha com vendas A gente tem que entender A linha tênue Entre respeitar O momento do outro E também Divulgar o nosso produto E é uma coisa Que a gente vem sempre Tomando muito cuidado Sabe Eu estou sempre tentando Dar uma mensagem Como eu já falei Sobre as pessoas Procurarem um amigo Ligar para aquele teu amigo Que tu sabe Que está sozinho em casa Aquele teu irmão de santo Que mora sozinho Às vezes ele está precisando Gente Ele está precisando De um oi Como é que você está Vamos bater um papo Porque a pessoa Está sozinha E está precisando disso A gente fica com medo Eu tive covid Te falei Os primeiros dias Você fica Cara Como é que isso vai evoluir Depois você vê Que vai ficar tranquilo E tal Beleza Mas nos primeiros momentos Você fica extremamente tenso Então tem muitas pessoas Que estão assim A questão dos animais Eu estou vendo Várias prefeituras Fazendo campanha De doação De animal Que tem abrigo E estão indo levar Na casa das pessoas Esses animais Só que assim Você aceita esse animal Agora Mas quando a quarentena Passar Como é que vai ser? Se você antes Não podia ter um animal Por que que você vai ter agora? Você pode realmente ter? Você pode se comprometer Que você vai cuidar dele Até o final da vida dele? Não é só até a pandemia acabar? Então a gente vem sempre procurando Mandar essa mensagem também Para as pessoas Sabe? Que é o momento Da gente fazer a caridade Fora do terreiro Fora do barracão Fora daquela ajuda Que a gente dá Para o pai de santo Para fazer um descarrego Para fazer um ebó A gente tem que emprestar O nosso ouvido A gente tem que doar Uma comida Se a gente puder Um real Que a pessoa às vezes Peça na rua Para ela vai fazer Muita diferença E para você Não vai fazer Então a gente tem que Trabalhar a simpatia Se a gente observar Aqui no Rio de Janeiro O quanto eu tenho visto De ONGs De associações De comunidades Que estão conseguindo Arrecadar a cesta básica E antes não conseguiam Por que? Porque as pessoas Estão abrindo seus corações Para serem solidárias E isso tem que permanecer Na gente Isso não pode acabar Porque muita coisa Do que a gente passa É fruto do nosso egoísmo Da nossa individualidade De a gente achar Que a gente não tem Aquele compromisso De estender a mão Então agora Começa a exercitar isso Com teu irmão de santo Aquele irmão de santo Sabe que está sozinho Em casa Liga para ele Ou manda um zap E aí cara Tudo bem? Quer bater um papo? Vamos se falar Vamos fazer uma chamada Por vídeo Cinco, dez minutinhos Que você dê a essa pessoa Faz muita diferença Gente Então é essa mensagem Também que a gente tem Que procurar levar Todos os dias Sabe? É a mensagem De mostrar O quanto a gente Tem essa força Para dar para o outro O quanto a gente Pode no outro Se fortalecer também Que às vezes A gente está mal Sabe aquele dia Que você está chateada Eu só vi A pessoa Isso acontece comigo Direto Naquele dia Que eu não quero conversar Todo mundo quer conversar Comigo Aí eu acabo Estou pensando Que eu não queria conversar Porque eu fui ali E emprestei meu ouvido Conversei Rio Falei Peada Então assim Essa é a vida Gente É esse caminho Que a gente tem que seguir Agora também Mostrar o que é E é importante Como que é preparado Como que é feito Aquilo Porque agora As pessoas estão ali Esse é o momento Para as lojas Cativarem O seu público Porque as pessoas No seu cotidiano normal As pessoas geralmente Passam Olha Aqui mexendo Passa para cima Passa para baixo Curte Mas ela não se atenta Tanto a ler legenda Então hoje Ela não assiste tantos stories Ela vai pulando Vai pulando Vai pulando Então hoje As pessoas estão mais atentas As pessoas estão mais conectadas Na internet Então é o momento As pessoas estão tendo mais atenção A tudo aquilo que ela vê Então é muito importante Tomar cuidado Com o que está sendo postado Cuidado com o que as pessoas Com o conteúdo que você está girando Como você disse Prestar muita atenção nos memes Por que eu dei uma parada Nas minhas redes sociais? Mas pelo simples fato As pessoas estão mais atentas A tudo aquilo que a gente posta Não é questão de eu ter medo Mas é porque Como eu brinco muito Eu faço muita piada Muita comédia E eu me deixei Fiquei mais um pouco reservado Era um momento Onde eu poderia me conectar melhor Com os meus seguidores Um momento onde eu teria Que me conectar melhor Mas graças ao chamado Eu já tenho uma conexão Muito grande com os meus seguidores Então esse momento Eu estou tentando preservar Para outros momentos da minha vida Coisas que eu já faço Todos os dias Que eu deixei de fazer Então essa quarentena Eu estou tentando botar em dia Tudo aquilo que eu não fiz Quando eu estava trabalhando Quando eu estava na correria de trabalho Viagem para lá Viagem para cá Então o momento meu de conexão Com os meus seguidores Era aquele momento do meu dia a dia Esse momento da pandemia Eu estou um pouco mais reservado Né? É um pouco mais eu na minha mesmo Mas é um momento muito Nesse momento de pandemia Que dicas você daria Para as pessoas que tem lojas Né? Que está dentro Que está aí dentro do Do seu nicho Né? Que são nichos de venda De artigos religiosos Que dicas você daria para eles? Cara É Se interar no marketing digital Eu venho estudando marketing digital Há dois anos Assim Quando a gente começou Eu achava que era só postar Posta ali no Instagram Que vai vender Abre a loja virtual Que vai vender Nossa Como eu apanhei Sabe? Apanhei Continuo apanhando Mas eu venho procurando Aprender sempre sobre isso Então assim É a era do marketing digital Agora as pessoas vão Vão ficar mais reclusas Eu acho que em relação a muita coisa Vão se acostumar A comprar pela internet Porque eu acho que a pessoa Que tinha medo Tipo Quem já está habituado Eu compro tudo pela internet Que eu puder comprar Aí para mim realmente É indiferente Mas tem muita gente Que hoje está aprendendo a comprar Eu cadastrei o Paypal Na loja Porque eu tive uma cliente Que falou para mim Ah, eu só confio em comprar pelo Paypal Pô, já fui lá Já botei o Paypal Para ela poder comprar Então são coisas Que a pessoa Aprender marketing Em rede social Aprender a linguagem Da rede social E a internet Venda pela internet Veio para ficar Agora mais do que nunca Inclusive para a gente Então é tirar boas fotos Das suas peças A gente apanha Para caramba aqui Porque tirar foto de joia Não é de Deus A gente Não, nem fala Não é de Deus Tirar foto de joia Tudo reflete Tudo brilha Tudo isso Tudo aparece A minha unha Pintada de vermelho É A minha unha Pintada de vermelho Aparece na foto É um problema Mas assim No geral É isso, cara É correr atrás do prejuízo Tem muita gente liberando Conteúdo de graça Na internet Sobre marketing Sobre Instagram Sobre como você divulgar Como você enganjar Então é É botar a manguinha Para fora Ontem Uma garota falou comigo Dez horas da noite Pelo zap Da Danda Rô Perguntou se a gente Atendia aquele horário Eu falei Querida Em épocas de quarentena Eu atendo em qualquer horário Para mim agora Tudo é domingo Né? É Tudo é domingo Falou comigo Eu estou atendendo Eu ainda não estou No momento De ter uma loja Que eu possa me dar o luxo De ouvir o telefone Da Danda Rô Tocar E não ir atender Não ir responder Meu cliente Pelo contrário É um prazer Até porque A gente faz com tanto amor Léo Sabe Quantas vezes A gente já trabalhou Um mês inteiro De fazer feira De fazer evento Trabalhar sábado Domingo E sabe Não cansa Porque a gente está fazendo Um negócio Que a gente chama Cada peça Que sai O primeiro protótipo Que sai pronto A gente fica tão feliz Sabe E a Gisele mesmo Ela é uma pessoa Que assim Cara Ela ganha o dia Ela ganha muito dia Quando alguém elogia A joia Sabe Porque ela faz Com tanto carinho Ela é incapaz De deixar uma joia Sair daqui Com uma manchinha Que ninguém enxerga Só ela Né? Com o olhar Ela consegue enxergar Mas ela não deixa Ela bota Aquela Ela bota Aquela joia De novo Para fundir Mas ela não manda Porque ela não aceita Que o trabalho dela Não esteja quase Perfeito Né? Então a gente faz Com muito coração E para a gente Não é trabalho nenhum Estar divulgando Mas assim Eu atendo Em qualquer horário Eu não tenho Nesse momento Principalmente Não dá para você Para você se dar O luxo de Ah Não Não vou atender Não porque não estou Em horário comercial Cara Você está em casa Não está fazendo nada Atende o cliente Caramba Sabe Vai lá Dar atenção Porque até nisso Léo Até nisso Às vezes Você está fazendo Uma caridade Você não sabe Porque na hora Que a pessoa Vai lá E concretiza Aquela compra Aquilo faz tão bem Para ela Às vezes É uma medalhinha Que custa 48 reais Não é nenhuma fortuna Mas ela vai se sentir Tanto prazer De ter comprado Alguma coisa Para ela Ou uma coisa Para dar de presente Que aquilo vai mudar O astral dela E é nisso Que a gente tem Que pensar Né? Hoje até isso A questão de você Construir É um carinho Que você está fazendo Né? Claro Não estou falando Para ninguém Sair consumindo Enlouquecidamente Né? Tudo dentro Daquilo que você pode Mas é bom Então assim A gente Tem muito carinho De atender Sim Aproveitando a oportunidade Queria mandar um beijo Para o Marcelo Fritz Né? Que é o Pré-candidato A vereador do Rio de Janeiro Né? Que vamos estar com ele E gostaria De mandar um beijo Para ele Aqui na live É Já teve alguma Peça Que você fez E não ficou De seu agrado E vocês tiveram Que fazer novamente Já Já os anéis De Exu E de Pombadira A gente Pensou Imprimiu Em 3D Aí olhou Não ficou bom Vamos melhorar Vamos fazer Tem várias Esse raio E a daga De Inhaçã A gente fez Uns 3 desenhos Para chegar No que a gente Queria realmente Sempre tem Sempre tem E é o que eu te falei Eu nesse ponto Eu confesso Que eu sou mais Desleixada Mas a Gisele É muito perfeccionista Se ela não tiver gostado Amigo Não vai produzir Você pode ter certeza Se não tiver Dentro do padrão Gisele De De Orivezaria Ela não produz A gente faz Anel de orixá Sim A gente faz Anel de búzio De búzio natural Com os orixás E você pode combinar Até dois orixás E a gente está Desenvolvendo De orixá mesmo Só sem ser de búzio É que assim O que acontece A gente faz Praticamente tudo aqui Léo Só tem dois processos Que a gente não faz aqui Que é a fundição Que a gente demandaria De ter forno Trabalhar com temperatura Muito alta Então a gente Prepara tudo E manda cera Para a fundição E a cravação O que é a cravação? É colocar pedra Né? Isso aqui assim Que é uma coisa Que eu não posso Dar para qualquer profissional Fazer Tem que ser um cara Que eu confie Porque o cara É muito metódico É muito detalhista Ele tem um amor Muito firme Porque eu não posso Te mandar uma joia Para a pedra dela cair E esses profissionais Eles ficaram Impedidos de trabalhar Quase um mês Porque os prédios Eles normalmente Têm as oficinas dele Tudo Ficava fechado E eu não vou mandar Fundir uma peça Num cara Que eu não conheço Eu tenho que fundir Em quem eu confio Né? Então isso demandou Eu estou com várias peças Que eu não tenho mais No estoque Que eu consegui fundir Semana passada Alguma coisa Essa semana Eu vou mandar fundir De novo Então isso também Deu uma travada Um pouco na gente Porque a gente Ficou sem material Também para divulgar Né? Esses abebeizinhos Da Oxum De Manjar São campeões De venda O que eu produzo Eu vendo O que eu produzo Eu vendo Então assim A gente ficou sem Eu não tenho Nenhum da pedra branca De Manjar Nenhum da pedra amarela De Oxum Vou ter semana que vem Eu vou ter eles prontos E isso assim Já tem cinco pessoas Que já querem pagar Para garantir Que vão ter Né? Por causa disso Então assim A quarentena Pegou todo mundo Assim O pessoal que trabalha Com outro tipo de material Ficou sem matéria-prima Ficou sem Sem tecido Sem elástico Sem cola Né? O pessoal que trabalha Com biscuit Então agora Aos poucos Cada um está dando O seu jeito de trabalhar Cada um está conseguindo Driblar um pouco isso Para trabalhar Mas esses profissionais Normalmente Esses meus profissionais Que eu preciso Eles se concentram No centro da cidade Do Rio de Janeiro Que você já conhece Né? E se deslocam Para lá de ônibus Cara Como é que os caras Vão trabalhar? Não vão Ônibus lotado Ninguém está aqui Ninguém está querendo Ficar doente Né? Então assim Agora eles estão conseguindo Já Já estão indo trabalhar Em outros horários Para não pegar Ônibus cheio Voltando para casa Em outro horário Para não pegar Ônibus cheio Para poderem Conseguir se virar Mas assim Tipo Fundição É uma vez por semana Então eu tenho que ir lá Aquele dia Deixar a peça com o cara Só pego na semana seguinte O cara da cravação Se ele não tiver Muita coisa para fazer Eu consigo pegar No mesmo dia Eu deixo lá com ele Vou resolver outras coisas E pego depois Então está tudo assim Está todo mundo Se reinventando Né? Sim Você acabou Você acabou Respondendo A minha pergunta Que eu ia te fazer Sobre a questão Como é que está A compra De matéria-primas Como é que está Para poder fazer Você está Só uma dúvida Para a gente Como é que está A questão de entrega Os Correios Estão trabalhando Direitinho Como é que está Essa questão De vocês Está pedindo Não tive problema Com entrega Nenhuma Até agora O Correio Só está Mais lento Aqui mesmo Eu mando um Sedex Para dentro Da cidade Do Rio de Janeiro Está levando Cinco dias Para entregar Um Sedex Mas está entregando Não Aqui no Rio Era tipo assim Eu postava Eu tenho uma agência Dos Correios Na minha esquina Eu postava Nove horas da manhã No dia seguinte A pessoa já tinha recebido Quando era Sedex Arrasou É muito rápido O capital É muito rápido Só que Poxa Está difícil Mas eles estão entregando Nesse ponto Está entregando Entendi Então a entrega Está basicamente Normal Não está Numa coisa Exorbitante Não Só tem que ter Um pouquinho Mais de paciência Sim Tem alguma Já tem algum Projeto De elaboração De novos Já tem alguma Linha de lançamento Que você já Está aí prevista Para vir Posterior A pandemia Olha Principalmente O Anel dos Orixás Que é uma coisa Que sempre pediram Para a gente Né A gente Está tentando Desenvolver Uma joia Mais Delicada No sentido De levar Menos prata Para que o custo Dela seja Mais acessível Até porque A prata É tabelada Pelo dólar Também Tanto a prata Quanto o ouro E tem o ouro E o dólar Está disparando E a gente Vai precisar Fazer um reajuste Porque a gente Mantém o mesmo preço Desde que a gente Começou Há dois anos Atrás Então agora A gente não consegue Segurar mais Mas realmente A gente está Bolando Um anel Que tem o nome Do Orixá Escrito De repente Tem a ferramentinha Dele Enfim A gente está desenvolvendo Exatamente porque É um pedido De todo mundo Todo mundo Quer anel De Orixá Então a gente Está trabalhando Nesse projeto Mas por enquanto Com relação A pandemia A gente não consegue Dar prosseguimento Ao lançamento Talvez Lá para agosto A gente já consiga Estar no mercado Um produto assim Mas as ideias Estão sendo trabalhadas No caso As ideias Estão assim Clareando Bom que A Quarentena Também está te dando Um tempo Também Para vocês poderem Organizar esses lançamentos Criar essas peças Primeiro Vocês criam No computador A arte Depois vocês jogam Ela no 3D E depois Para a confecção Não é isso? É porque antes A orivesaria Era assim Você pegava uma peça Eu quero um desenho De um anel Tipo esse aqui Aí o orives Tinha que primeiro Fazer um anel Desse aqui Todo em algum metal Podia ser uma prata Podia ser um cobre Ele tinha que criar A primeira peça Dessa peça Isso aí Às vezes ele levava Quase um mês Dependendo da complexidade Da peça Aí daí Ele fazia a borracha Onde a gente injeta a cera Que leva para o fundição Que vira um molde de gesso Para depois levar a prata Então são vários processos Hoje o que você faz? Você faz esse desenho aqui No computador E manda imprimir Numa impressora 3D Que ela imprime Numa resina Que vai deixar eu fazer a borracha Ou numa resina Que pode Já pode virar o molde De gesso também Né? Então em algumas situações Assim quando é uma peça Exclusiva Vale mais a pena Usar esse processo Usar uma resina Que é mais cara Mas você manda direto Aquela peça para a fundição Você não precisa fazer Borracha dela Porque a borracha É tipo um molde Ela fica ali Eu injeto uma cera Para sair Aí sai essa peça aqui Só que ela sai Numa cera Né? Quando é uma peça exclusiva Eu não preciso fazer a borracha Porque eu não vou usá-la Para amar nada Então eu posso fazer direto Para a fundição Entendeu? E assim Todas as nossas peças Léo A gente também faz em ouro A gente só não tem Para pronta entrega Porque não dá Hoje ainda Né? A gente é pequenininha Não dá para a gente investir Em peça em ouro Porque Uma bebê Doce Precisa ter uma ideia Mais ou menos Uma medalhinha nossa Que custa R$48 Hoje na praia Na prata Em ouro Ela hoje Vai estar saindo No mínimo Por R$1.400 No mínimo Em ouro Então assim Não dá para a gente investir E ter estoque Esse produto Mas qualquer peça Qualquer peça nossa A gente faz em ouro A gente não trabalha Com folhado Nem banhado Que é uma coisa Que perguntam muito Para a gente Ah, você faz Peça banhada Em ouro Por que a gente não faz? Porque o melhor Que seja O profissional A técnica Que ele usar Uma hora Vai sair Uma hora Você vai deixar De ter aquela sua peça Dourada E a nossa proposta É que você tenha Uma joia para sempre Nossa proposta É que você use A vida inteira E você não perca Aquela peça Por isso que a gente Não trabalha Com folhado Nem com banho Muita gente Pergunta Para a gente É um dos melhores Metais para conduzir Energia Que tem no planeta As empresas As indústrias Que trabalham Com Que precisa De muita carga elétrica Muita coisa desse tipo Elas usam fio Com prata dentro E não cobre Tanto que a prata Tem esse potencial De energia Mas a gente entende Que principalmente No canomblé A gente tem Aquela coisa Do orixá Que não usa prata Enfim A gente respeita isso Mas assim As opções Que a gente tem É ouro ou prata Porque a gente Não quer trabalhar Com nada Que você depois Possa Possa perder A gente quer Que você invista Mas invista Em uma coisa Que você Viu para sempre Eu gosto Eu gosto De prata Eu gosto muito De prata Eu gosto muito Da cor em si Eu gosto muito Dos produtos De peças Em prata mesmo Eu não ligo muito Para a ouro não Por eu viajar Muito O que eu gosto Da prata É que ela Ela combina Com qualquer cordão Você põe Que nem eu Estou aqui Eu gosto De usar Com cordão De bijuteria Tem cordão De couro O teu é de couro Que a gente manda Para você O teu é de couro Eu quero ver Depois eu vou te mandar Uma mensagem Eu vou precisar Só daquele negocinho Do couro Que o meu Foi-se embora A minha Muita linha Está ali No meu quarto Além dessas Situações Além das dicas Que você já deu Mostra de novo As peças do pessoal Que chegou agora Chegou mais algumas pessoas Temos anéis De pombagira Não sei se está Dando para ver Direitinho Está vendo Tem de várias Pombagiras Não é só Na Mulambo Não Esse aqui É o nosso Anel do Zé Pilintra Mas tem Dos Exus Também Eu tentei trazer Um pouquinho De cada linha Tem as nossas Medalhas Vazadas Que foi Nosso primeiro Lançamento Foram essas Medalhas Que são Vazadas Dos orixás A gente tem De toda Esse aqui É o Oxóssio Oxumaré Essa aqui É a nossa Linha Ferramenta Dos orixás Que a gente Tem Tem a BB Esse aqui A gente tem Quatro modelos De ABB De Oxum Esse aqui É um deles Tem o Raio E a Dada Tem o Raio E a Dada De Inhaçã Esse aqui É o nosso Ibiri De Nanã Tem o nosso Búziozinho Tem o nosso Búziozinho Que é Uma perfeição Ele é Bem bonitinho Mesmo E assim A gente ainda faz Os anéis De Búzio Com Búzio Natural Que também Partiu De uma A gente não Tinha na linha Ainda E uma Cliente Achou A gente Já tinha Comprado Medalinha Com a gente E ela pediu Poxa Faz um anel De Búzio Pra mim Eu vou dar Minha obrigação De sete anos Aí a Gisele Fez o primeiro Anel De Búzio Que foi Com uma Filhadinha Sã E daí A gente Desenvolveu A linha Do anel De Búzio Que é outro Que vende Bastante Também E a gente Pode combinar Dois orixás Tipo O último Que a gente Fez Foi até Pro filho De uma Amiga Minha Que ele É filho De Ogum E ele É o organ De Omulú Então a gente Fez o anel Com o chachará De um lado E a espada De Ogum Do outro Ficou lindo O anel E assim A gente vai As pessoas Pedindo A gente Tá realizando Entendi É interessante A Danna Ruta Mas gente Tem os brincos Os brincos De Búzios Tem ainda os brincos Tem os brincos De Búzios Também Que eu não Trouxe pra cá Tem os brincos De Búzios Também Que são lindos Também Vende muito A gente faz feira Tem quanto a gente Leva A gente vende A Danna Rua Já tem pulseiras Já tem pulseiras Eu tô esperando Eu tô esperando Chegar as pedras Que eu encomendei Pra gente Poder fazer A gente quer fazer Com pedras E com a medalhinha Ou de repente Com uma das Linhas de ferramentas Dependendo do tamanho Mas a gente vai fazer sim A gente também Pretende fazer Pulseira Com o nome Do orixá A gente pretende Fazer também Tipo A questão do anel Que a gente vai fazer Com ferramentinha Uma de cada lado Isso tudo é A gente vem trabalhando Correndo atrás Porque é muita coisa É muita ideia É muita ideia E por enquanto Somos só nós duas Sou eu cuidando Cuidando das vendas Embalando E a Gisele lá Lixando peça E cuida muito E cuida E cuida muito Quando eu posto Ela na Na internet Você vê que ela Tá sempre ali Na mesa dela Né E até isso Hoje Eu posso Eu agradeço Se disser Que eu cuido bem Gente Mas como eu Como eu fiz besteira Nesse Instagram Eu Eu não sabia Nada de Instagram Eu não tinha A menor consciência De como organizar A postagem O que postar Eu apanhei muito Olha o que a gente Tem de mensagem De post arquivado Das burradas Que eu fazia No início É enorme Mas é muito legal Sabe É muito gostoso Assim E nossa Como eu agradeço A Danda Rô As pessoas Que ela trouxe Para as nossas vidas Sabe Você Tatá Mamãe Macumbeira O pessoal Que a gente vem Conhecendo em eventos Como o próprio Marcelo Fritz E outras pessoas Que trabalham Com artesanato Sabe Só gente Da melhor qualidade Pessoas Que a gente Quer para a vida Não é só Uma parceria De negócios São pessoas Que a gente Quer para a vida Mesmo Porque Nada como A gente Estar em contato Com pessoas Que são Que a gente Tem empatia Que tem coisas Afins com a gente Sabe Que a gente pode Falar De tudo Que a gente Quer Do nosso sagrado Aprender Com essas pessoas Como a gente Aprende Todo dia Com Colições Aprender Que Não existe Certo Nem errado Claro que Respeitando As tradições Seja da Umbanda Seja do Candomblé A gente tem Que respeitar A linha De trabalho Às vezes De uma pessoa Talvez não Seja a linha Que eu Que eu Ache Mais adequada Enfim Mas não é uma Questão de certo Ou errado É uma questão De que o trabalho Dele é daquele jeito Então várias coisas Que a internet Que a Dan da Rua Trouxe para a minha vida Nesses dois últimos anos Que eu não Eu acho que assim Eu posso dizer para você Que É Dois em Vinte em dois Sabe Vinte anos em dois anos De tanta gente Que a gente conheceu Bacana Principalmente Para a gente Poder finalizar Não falar Pode falar Não Eu ia falar Você é uma Unanimidade Né Eu sei que tem Um outro aí Que resolve Querer tretar Contigo Mas você é uma Unanimidade Cara Quem te conhece Não quer mais Te largar Porque Você tinha que Vim para o Rio Para ser candidato Aqui no Rio também Que aí já entrava Você e o Marcelo Logo de uma vez Eu não posso Mexer com essas coisas Não Meu público É Eu não aguento Só porque Eu sou uma pessoa Muito verdadeira E eu não consigo Participar dessas situações As pessoas Sempre me julgam muito Graças a Deus Eu conquistei Esses números De seguidores Por mostrar Aquilo que realmente Eu sou Sabe Só que as pessoas Me criticam muito Por causa de conteúdo E sabe Mas muitas dessas pessoas Que criticam É porque muitas das vezes É o que a gente fala Não teve a capacidade De ter os números Que eu tenho E eu estar Num local de destaque Num local Não de privilégio Mas num local Onde eu consigo Falar Com muitas pessoas Eu consigo Passar aquilo Que eu sinto Sempre com verdade E isso incomoda Muitas pessoas Porque eu mostro Que as pessoas Realmente não querem Que seja mostrado Eu falo aquilo Que eu penso Eu mostro Eu mostro Meu dia a dia Eu falo O que eu penso Do Canomblé E da Umbanda hoje Entendeu? Eu faço essas comparações E eu critico Muitos pais de santo E mãe de santo Sabe? Eu critico muito A visão que eles têm Do Canomblé A visão que eles têm Vem do Canomblé Do dinheiro O Canomblé De riqueza E eu vejo O Canomblé Mais simples Eu vejo A Umbanda Mais simples Eu vejo A Umbanda De simplicidade O Canomblé De simplicidade O Canomblé De amor Carinho ao próximo Eu vejo isso Sabe? Só que essas críticas Já me incomodei muito Só que hoje Eu não Não me incomoda Mais as críticas Eu não Não dou mais ideia Eu já chorei muito Por causa de críticas De pessoas Quando eu sabia Que alguém não gostava De mim Eu chorava muito Porque aquela pessoa Não conhecia o meu interior Não conhecia O Léo Cavalier Fora das internets Ou fora da internet Então eu passei A não me permitir Mais Me magoar Com o que as pessoas Pensam de mim Porque muitas das vezes Quando eu julgo uma pessoa As pessoas têm o mesmo direito De me julgar De não gostar de mim De não gostar Dos meus conteúdos Então tipo Eu parei Sabe? Realmente as pessoas Me julgam Porque não me conhecem E as pessoas Que muitas das vezes Tretam comigo É porque elas sabem Que vai dar um engajamento Já sabem Que eu não fico quieto Só que eu parei Eu parei hoje Deixa eu fixar O posto de vocês Bota pro pessoal E a rede social Que o pessoal Tá perguntando aí Sobre o anel de buz Sobre os nossos anéis Dando a rua Artefatos É que Não sei se eu consigo escrever Aqui Peraí Eu fixei Eu fixei agora O site Eu fixei o número de telefone Show Valeu E assim Vamos bater mais papo Falar sobre outros assuntos Tem muita coisa Que a gente Quer aprender E até isso mesmo Como eu te falei O negócio do machadinho Lá do Airá Eu não sabia Que o Airá Era um machadinho Com uma chave A gente tá aprendendo Todo dia Também Então Sempre que Pois é Sempre que alguém Quiser Uma peça mais específica Nesse sentido Pode falar com a gente Pode dar dica Olha Melhora isso aqui A gente tá aberto pra isso A proposta principal É o empoderamento Do nosso sagrado Dos nossos orixás E pra isso A gente quer fazer Sempre o joia bonito Pra todos vocês Com certeza Gostaria que você Pra gente poder finalizar a live Gostaria que você deixasse Uma mensagem final Pode ser uma mensagem De apoio Uma reflexão Até mesmo Pros empreendedores Pros seguidores De dando artefatos Alguma frase Pras pessoas De motivação Que no caso São pros empreendedores Que estão passando Por esse período De pandemia O que eu tenho Pra falar E assim Eu acho que Abrande tudo É o seguinte A gente tem que Sempre ter consciência De que a gente Sempre pode ajudar Sempre pode ajudar Seja ensinando Seja ouvindo Seja aconselhando Seja mostrando Um cliente Né Eu não vejo problema nenhum Em divulgar Essa menina Que eu sempre compro Essas blusas aqui Tô sempre marcando ela Mostrando a blusa Que eu tô usando Naquele dia E marco ela A gente não tem Concorrente Né A gente tem Como é que a gente fala Competidor Mas que Sempre vai ter alguém Que vai gostar mais Da minha peça Do que da sua E vai gostar mais Da sua Do que na minha Isso não tem problema nenhum Tá tudo bem Então tá na hora De a gente trabalhar isso De a gente trabalhar Que a gente tem que Crescer junto Tem que poder Empoderar o nosso sagrado Ninguém é seu competidor Pelo contrário E sempre que você puder Estenda a mão Ajuda o outro Vai emprestar teu ouvido Vai levar uma palavra De carinho Vai Sei lá Até fingir Que tá tomando cafezinho Junto virtualmente Abrindo uma chamada De vídeo Tudo ajuda Gente É isso que a gente Tem que ter na cabeça Tudo ajuda Às vezes você não tá sozinha Você tem seus filhos Tem seu marido Sua esposa Mas tem aquela pessoa Que tá sozinha Tem aquela pessoa Que às vezes Tinha companhia De uma mãe Mas que teve que se separar dela Pra poder continuar trabalhando Então vamos pensar nisso Vamos olhar mais Pro nosso exterior Ver as pessoas Que estão à nossa volta Aquelas pessoas Que talvez Estejam precisando De uma palavra amiga Se eu tenho que pedir Uma coisa hoje É isso Trabalhe a sua caridade Que vai Com certeza Ter alguém Pra quem você pode Estender alguma mão Sim Gente A gente vai finalizar Gostaria de agradecer A presença A oportunidade De entrevistar A loja Dando a Rua Até Fato Muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Por ter me dado Essa oportunidade Desejo sucesso Em venda Na loja de vocês Que a Dando a Rua Até Fato É uma das lojas Que eu Cara Tenho um carinho Especial Eu tenho uma Admiração Pelas peças Porque eu Já tive oportunidade De conhecer vocês Pessoalmente E a mesma coisa Que vocês falam Na internet É a mesma coisa Que a gente sente Vocês reproduzem Isso pessoalmente Quando vocês Vêem as pessoas E é uma loja Realmente Que faz mesmo Com carinho Porque o seu discurso Que você está fazendo Aqui pra mim É o mesmo discurso Que você fez Naquele dia Que a gente se viu Aí isso há Um ano e pouco atrás Foi a mesma coisa Sem tirar e nem pôr Foi a mesma coisa E eu fico muito feliz De ter você Como uma amiga Além da loja Ter vocês como Uma amiga Uma parceira Gostaria de agradecer Imensamente Desejo sucesso Que esse momento De pandemia passe E que volte No normal E que venha Novos lançamentos Cada vez Cada vez mais A loja vai se reinventando Tudo isso Pra poder enaltecer O sagrado Isso é muito interessante E eu só agradeço E tô te esperando Aqui pra comer O salmão Não esqueci Que eu tô te devendo O salmão Verdade Deixa eu passar Essa quarentena O negócio Que eu estiver Mais tranquilo Vai ser um prazer Cozinhar pra você Nossa O prazer vai ser Meu Só esperar acabar Mandar um beijo Pra Tatá Loparga Ó Estamos também Essa semana Ainda temos Uma live Com Tatá Loparga Tá Pra quem não conhece Tatá Loparga É uma influenciadora Digital Igual a mim Ela é muito Melhor do que eu Lógico Né É Tatá Loparga A gente vamos Entrevistar ela E eu espero E vai ser um diálogo Bacana De dois influenciadores Digitais E vai ser muito bacana A live com a Tatá Loparga Eu tenho muita coisa Pra perguntar A ela Tem muita coisa Pra passar pra gente Tatá Você tá convidada Tatá Quer roubar O salmão Tatá Quer roubar O salmão Então hein Fiquem ligados Amanhã tem mais lives Amanhã tem uma live Muito importante Que eu quero muito Que vocês participam Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Tem live babado Andarro Muito obrigado Nosso tempo tá acabando Fica com Deus Beijos Tchau 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 Tchau